Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar a adição de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste vídeo, eu vou utilizar uma técnica rápida para adicionar essas frações. Eu vou colocar um traço grande de fração aqui. Vou recordar com você que o MMC dos denominadores, isto é, o MMC de 4, 6 e 9 vale 36. Se você precisar, deixe um comentário dizendo assim Professor, ensina a calcular o MMC de 4, 6 e 9? E é possível que eu faça um vídeo explicando isso aqui, ok? Vou imaginar que você já sabe. Então, coloco aqui o 36, que é o MMC de 4, 6 e 9, o menor múltiplo comum a 4, 6 e 9. Agora, veja só que legal. 36 dividido por 4 é igual a 9, e 9 vezes 3 é igual a 27. É isso que eu escrevo bem aqui e eu vou adicionar. Bom, 36 dividido por 6 é 6 e 6 vezes 5 é 30. Então, eu coloco 30 bem aqui e eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui. 36 dividido por 9 é 4 e 4 vezes 7 é 28. Eu escrevo bem aqui e pronto, já está quase terminando. Eu repito agora 36 aqui no denominador e acompanhe. 27 mais 30 é 57. 57 mais 28 é igual a 85, se você precisar, verifique. Então, esse aqui é o nosso resultado na forma de fração irredutível. Isto é, essa fração não pode ser simplificada. Mesmo assim, algumas pessoas gostam de escrever o resultado na forma de número misto. Veja só. Na divisão de 85 por 36, o quociente inteiro é 2 e o resto é 13. Então, isso corresponde a 2 inteiros e 13 36 avos. Beleza? Então, este é o nosso resultado na forma de fração irredutível e este é o nosso resultado na forma de número misto. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!